Fala galera, fala fofos e fofas do tio Carlos e dando continuidade aos nossos encontros o tio Carlos vai falar hoje dos instrumentos de percussão os instrumentos de percussão, eles são muito antigos eles foram fabricados há muito tempo os primeiros instrumentos musicais de percussão foram os tambores feitos quando o homem estava lá na caverna ainda mas, de lá para cá, muita coisa mudou com os instrumentos de percussão e outras nem tanto a bateria, por exemplo é um instrumento de percussão ela tem vários tambores e pratos também os instrumentos de percussão, eles podem ser instrumentos que são feitos para chacoalhar igual a esse gansar aqui que o tio Carlos está ou instrumentos que são feitos para raspar, igual o reco-reco instrumentos que são feitos para bater com a mão, igual esse repique aqui ou instrumentos que são feitos para tocar com baquetas a dona aranha subiu pela parede veio a chuva forte e a derrubou já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir os instrumentos de percussão, eles também podem ser feitos de formas alternativas com materiais recicláveis, igual a esse aqui, esse guiso que o tio Carlos fez na Bahia tem, 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 tem na Bahia tem, oh maninha, cocô de bim tem o tio usou cabo de vassoura, usou tampinhas de garrafa, pedrinhas e aqui um arame para poder fixar todo mundo junto nesse gansar, o tio Carlos fez com cano de PVC então, os instrumentos musicais de percussão, eles são infinitos e a gente pode fazer de várias formas o tio Carlos vai deixar como dica de atividade as vassourinhas pecs lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma mão pra fazer esse instrumento é muito fácil, você vai precisar de duas partes dessa, de uma garrafa pet e vai pedir para o papai, para a mamãe ou para algum responsável cortar as tirinhas do jeito que essa aqui ficou com a tesoura depois que ele tiver todo cortado, ele vai ficar parecendo uma vassourinha que você vai poder tocar a música que você quiser e é isso, fofos e fofas beijo do tio Carlos, ficando por aqui encerrando o nosso encontro e até a próxima tchau tchau